Isso é Bodejo. 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 Isso é Abrajo. Vamos nos guardar para a mão, ou vamos nos guardar. Você deve ter cuidado para a mão. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vai ! Esquisito, o que eu fiesa? Sim. Euiffamos. Para um, eu vou dedicar aqui? Sim, eu morro. Eu vou eu. Olha lá. Oh ! Muito louco, eu lẳro. Eu vou te matar, eu vou te matar Eu vou te matar O que é isso? Eu vou te matar! Eu vou te matar! Não tem que matar, é meu cara Eu vou te matar, eu vou te matar Coisa de novo? 1-1 Recom o tempo E aí, eu vi Não, 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 não Não, não Não, não, não Vamos lá atrás Vamos lá atrás, vamos lá atrás Vá lá atrás Vamos lá atrás Vamos lá atrás É só na frente. Na antena? Sim, foi lá. Mas temos aqui um truco, dentro do meu lado. O que é? Basta! 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 Você tem um tiro aqui? Devemos! 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 Não tem um tiro dentro. Ahhhhhhh, o meu cara, bomba. Mas eu acho que eu não me derro. Eu não me derro, mas eu não me derro. Ah, eu não derro. Ele me derro, cara. Eu não derro. Eu não derro. Você pode me derrotar, Majo? Eu não posso derrotar. Eu não posso derrotar, eu não derrotar. É lógico que eu derrotar, mas eu derrotar. Lá em que eu te lembre, é porque eu não perda. Eu tenho um pecado, não me derrotar. Eu não derrotar a caixa. É, eu não derrotar a caixa dos braços, não é? Eu tenho um pecado bem, com você para você ir. Eu não derrotar. Eu tenho um jogador normal, isso aí eu amei. Ah, eu não? Não. Welter, tchau. Eu tô gravando a luta do Gawa. Volver. Eu vou até aqui, eu vi a foto. Eu não encontrei. Eu encontrei. Eu estou encontrando o Gawa. Não, 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 não. Vamos pegar uma stream. Eu não vou pegar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bravo, bravo. Vamos lá. Ah, eu vou pegar. Não, não, não. Ok, 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 ok. Um, ok. Eu vou pegar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Não, não. Não. Não, não. Eu vou pegar. Você tem quantos? Só no Stonehold? Pode ir, pode ir lá. Não posso ser talentoso quando estão lá. Não posso ser talentoso quando estão lá. Então... Você pode se despedir. Mas... Tem talento na pergunta. Olha a foto aqui. Tem que terminar. E você pode ir lá. Ok, melhor que não estou. O que? Eu fui destruído de mim? Pode. Mais de novo com Helium, ok? Não, não é? Pronto, 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 pronto! Eu estou indo para a chute. Eu não consegui perder, velho. Eu vou te matar, irmão. Eu vou te matar, irmão. Eu vou te matar, irmão. Eu estou seguro quando estou seguro. Eu não vou sair. Eu vou sair agora. Agora eu vou sair. Eu não sei se é o bot. Não. Bravo, bravo, bravo. Eu tenho uma arma, não é? Você não está aqui? Não estou. Estou muito interessado. Não, 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 não! O que é que é isso? Não, não, não. O que é isso? Eu vou sair daqui. Um dia, um dia. Um dia. Um dia. Bravo, bravo, bravo. Como é isso? Como é isso? Vamos, vamos. tuveie. Ah... Conversa em, fundas. Play it up. Come on. Pem, não, eu sou. Ação, ação! 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 Tem ainda! Rua! Rua! O que aconteceu? O que aconteceu? Só um satchel for me. Isso é isso. Tem UV na minha corpo. Na sua casa onde você está. Mas você pode sair do outro. Tu, tu eu vi. Mas vou chegar aqui. Eu vou chegar aí. Eu não vou chegar. Eu não vou chegar. Eu estou aqui. E você vai chegar. Eu estou a chamar de botes. Você não pode, você pode ir a botes. Você pode ir a botes e você não pode pegar. Não, dame, dame. Eu não vou chegar. Eu vou chegar aqui. Eu tenho a pegar. Não, não é o botão. Não, não há muitos katanas que estão indo agora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Just go around the back. Clique? Ah, não é o botão, não é? 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 Não, não é o botão. Vamos lá. Vamos lá, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você diz? Não tem um botão aqui. Pode ser, mas... Não tem um botão. 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 Não tem um botão aqui. Não tem um botão aqui. Ah, sim. Eu acho que não é ok na arca. Eu vou botar. Não tem um botão aqui. 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 E agora? Porque. Ah, eu vou pegar para eles ou ir para eles? Gijei! Gijei! Where do you go? Where do you go? Gijei! Plicando! Gijei! Você é bom! Faze 6. Hemos lipo lá no seu local. É... É aquilo na bota? É o33. Quase. Vamos lá ou... É claro. Vamos na ouro e tem um MUAV, ok? É. Vamos lá. Ele está no carro, irmão. Ele está no carro, irmão. Ele está no carro. Jani está no outro lado, Jani. Aqui está Jani, olha. Ele está no carro. Ele está no carro. Nossa pinha de puta, irmãos. vivendo Ele botou ele? Sim. Mas eu vou chegar a minha frente Não. Você está na frente? Ele está no ar. Ele está na frente Ah, eu acho que não tem tudo aqui Sim, sim 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 Muito bom Muito bom Onde vai? 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 Foi diferente Onde vai? Onde vai? Diga se eu quiser Puxa Boa, você tem? Onde vai? Puxa, 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 você sabe como é? Eu estou feliz Eu estou feliz Mas é a zona Mas eu estou com o quadro Não tem uma noite assim, vamos, mano Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Anti Ole tengo, bravo, bravo, bravo Tão umza mais Aham Ai ele é melhor A e aOl Ele fica no x6 Aquasss Report status data Res να gaghar Hoje é 1, vida A coin Eu vou pegar o time em frente Puxa! É fácil, é fácil É fácil É fácil É fácil Descubra Não está chegando Tem um outro? Não, eu tenho um selco Não, não estou Não, não estou Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem um pouco. Uh, baixo, baixo. One shot! One shot! One shot! One shot! Bravo! Madre mia! Paz, clame-o. Você viu o que você tem? Você viu o que tem? Vamos lá. Onde é selfie? Onde é? Tem um pistola. Tem tudo aqui agora. Tem um pistola. Não vou fazer um pistola. Sim. F***-me. Agora tem um pistola. Uma boa boa boa. Você tem um pistola. Você tem um pistola. Você tem três pistolas. Peraíram. Tem um pistola. Eu acho que ele é bem. 2, 2, 2. Não, não. Crag-cantar. Não, não, não. Fica, um aistrack na água. Down. Dá-me um pingo e daí. E daí ele. Acho que dois na água. Op, 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 op. Faz de maja. Fiz, não, não estou me happenedo. Isso aí. Dile, meu pertene. Vamos aqui para. Não, não, não. Okay, ok. Ok, eu vou. Se você ver. Faze, eu não me pertene. 2-0. 3-0. 3, noc! Bravo, bravo! Não, não tem! Me perdi, me perdi! Fogam-te! É para mim! Não! Não! Agora temos o outro time, Dizel. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Mas eu pensei que eles estão ali atrás de mim. Eles estão ali. Eu estou ali atrás. Estou ali atrás. Estou ali atrás. Estou ali atrás. Você tem um gulag, porra. Sim, eu estou aqui. Estou aqui, estou aqui. Não? Não tem um minuto. Não tem um minuto. Estou ali atrás. Estou aqui. Estou aqui, eu vou ficar aqui. Estou aqui. Estou aqui, não vamos. Estou aqui. Estou aqui atrás de novo de novo. Estou aqui atrás de novo. Estou aqui atrás de novo. Estou aqui na minha frente. eu tenho um inimigo ele está me desfilei tem que ver o mais na frente? sim olha lá, ali, nasceu eu não me derramei não me derramei Eu sou um bom que ele. Ele não se lhe. 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 Basta, vai. A esposa de zraque, mano. A esposa da me levantar. Eu vrto. A esposa de zraque, mano. Eu não me levá. Você pode ir lá para o nosso lado. Não pode. Não pode. Você pode ir lá para o outro. Não pode. Você pode ir atrás de mim. É só quem está morto. Você pode ir aqui para você. Você pode ir atrás de mim. Você pode ir atrás de mim. Não. Não. Você vai atrás de mim. 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 Só para você não matar. O quarto está ali atrás de mim. O chão é lá. Ok, ok, ok. Como você está indo embora. Você vai atrás de mim. Tcham frio. Ficam frio. Ficam frio. Flam frio. Temos de drop em... Eu posso dar um cara menos. Eu tenho um prazo. Eu tenho um para-pada. Eu voulara lá em um para. Ficam ali. Aqui. Eu vou um prazo. Jarei de baixo? Jarei de baixo! Já está em baixo! Vamos assaltar? Não... Não é Não precisa de baixo. Ah, não, não, não. O que são os malos? Eu tenho dinheiro, pode ir na chope. Mas na chope eu tenho um grande. É a chope de novo, é? É, não preciso de nada. É, eu vou fazer o mesmo. É, eu vou fazer o mesmo. É chope? É a chope de novo. É a chope de novo, é a chope de novo. É a chope de novo, é a chope de novo. 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 Eu peguei a chope de novo. Não deixe de botar, não deixe de novo. Durável, durável. É a chope de novo. É a chope de novo. Eu peguei a chope de novo. Eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 3. Eu tenho muita gente, eu estou aqui. É. Eu tenho uma chope de novo. Eu tenho um. Eu tenho uma mania de novo. E eu vou spama a chope de novo. Aqui. Eu estou bem. Eu posso comprar um chance? Não, eu não vou comprar. Eu sou. Eu estou. É um enfoque. Eu estou bem. Eu estou bem. Proxi, eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem assumindo. Eu estou bem. Fai, 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 me pucu já, não sei. Mas com você, eu não gosto disso. Você pode pegar esse aqui? Aqui, aqui. Leak, 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 leak! Tome, tome, tome. Tome, tome. Tome, tome, tome. 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 Tome, tome, tome vi nobre do 100? Tome, tome, tome. Tome, eu sou do 300. Eu vi Estados man propera, tanto. A eu, e o que eu tenho aqui mesmo. Ou, sim, eu estou aqui. Aqui, eu tenho aqui. Nós não temos de andar de velho, mas temos um bom de ζos. Nós temos tudo. Você pode, você pode. Bate na minha cabeça. Toto, eu tenho meu, eu tenho 3 precizão, quer dizer que eu tenho um precizão? Nós temos um precizão. Tá, dá um... Vamos comprar rápido porque você não está, você tem que comprar. Sim, pega-se em F1, pega-se em F1. É um vídeo novo. Em baixo, em baixo, em baixo. Em baixo, em baixo, em baixo! Eu vou te pegar, eu vou te pegar. Eu vou te pegar, eu vou te pegar. Todo o time em baixo. Todo o time em baixo, por isso é para você ir. Eu vou pegar, eu vou pegar aqui em baixo. Ah, meus amigos. Ok, 45 anos. Bom dia. Tchau, Laki, foi o Chupa VB. Que te crashou, Chupa? Ação, até a playlist. Vou te ouvir oi, já estou só para palicar. Ok, vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Mihael, você é o que? Eu sou o que eu estou aqui, eu estou falando. Nós estamos novinos. Classica. Vamos lá. E aí? E aí? O que é isso? Que overtime! Sou uma AFK Como está morrendo? É um sistema É bem, eu vou virar Não vejo ele lá, dentro do lado. Inscreva-se! Não, como que isso. Eu não sei se derrubar, talvez eu estou em casa. Eu acho que não sei se derrubar, dentro do lado 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 do lado. Fale-se! Eu estou com o meu destino, é o meu destino? Você é muito lutar, não é? Tchau 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 Eu não estou indo agora Não, não, você é random Ah? Não, não, eu estava, eu estava, eu não sei se eu estava Pode Tchau Tchau Tchau, tchau 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 Ninguém jogou heli, não é? Tchau Eu não vou dar precizão Ah, ele é certo Não há Eu acho que não tem Tratado Tchau, tchau. Vamos lá para cima. Ele tem ali de Stronghold. Ele foi um bounty. Não! Aqui é um 1. Ele tem alguém perto. Eu tenho um destaque com você. Dê-me, 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 eu não sei. Drop. Crack-a? Onde está? Onde está? O que é isso? Nacuíza, stronghold-o. Nacuíza, stronghold-o. Onde está, dentro de você. Está indo, dentro. Onde está indo, dentro. Onde está indo, dentro. Não estou a pegar, não estou a pegar. Onde está? Onde está indo? Onde está indo? Fica a gasa! Onde está? 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 Agora estou a pegar. É beyond-a. Onde está? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ovo parece como o próximo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Um é aqui. Eu não estou ali dentro. Bruno, você viu? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou começar, Bruno. Eu não vi o suficiente. Eu vou lá, Bruno. Eu não sei lá, Bruno. Eu ainda me vejo como você, irmão. Sim, eu tenho um meu lado. Agora eu vejo o meu lado. Eu me vejo o terceiro tempo. Eu não me vejo. Eu não vejo o outro. Ah, o que é um jogger? Eu não vejo o outro. Eu não vejo. Eu não vejo o outro jogger. Eu não vejo. 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 Nem vejo. representante, Bruno. 800-ц. Existe 100. Existe um! Existe muito. Dvo obriga um atalho. D fluidi, um outro alavo. O que é isso, Bruno? É isso aí Eu posso pegar Eu posso pegar Eu posso pegar a cima Ele está caindo Ele está caindo Ele está caindo Ele está caindo Vamos lá Eu gosto de pegar tudo Eu gosto de pegar tudo Eu gosto dessa coisa Eu gosto de pegar tudo Eu estou com o time de pegar Eu estou com um jogo Você tem um jogo de jogo? Eu tenho um jogo Ele está caindo de novo Combido Ele está errado É, assim não está Não, está errado Estou equivocando Vou fazer atestas Não está, não está Eu menino Vamos lá. Vamos lá. Onde estão eles? Não, não, não. Não, 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 não. Você acha que eles são igliçados? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Eles são igliçados. Eles estão sempre atrás da terra. Não, não. Não, não. Pode ir até lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o outro lado. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá para o outro lado. Tchau, não deve ir lá para o outro lado. Como que você está lá? Tchau. Tchau, tem que jogar? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho 2 preços Eu tenho 2 preços Bounty Eu não sei o que eu estou fazendo Eu não sei o que eu estou fazendo Mante Não, não está na frente Olha, olha, olha Ele está eliminado Um, 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 um Um, um, um Um, 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 um Um, um, um Um, um, um Um, 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 um Um, um, um Um, um Não tenho... não tenho snipera, não tenho nada. Meta? Eee, sim. Meta, está aí. Não tem nada. Tchau, tchau. Não tem nada, mas... Estou destruindo, já estou lutei. Minha estrada. Minha estrada. E aí, eu vou usar Dragon Ball. 1 seconda. 1 agora, 1 agora. Lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. O que é negliçado? O que é negliçado? O que é negliçado? Onde é Pitchco? Você tem que comprar tudo Você tem que comprar Você tem que comprar tudo Você tem que comprar tudo O que é isso? Oh meu Deus Mas sempre tem que comprar tudo Mas não Por que você irá lá? Caralho O que é isso? 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 Eu sei muito Não sou normal Não sei o que dizer Quando você sabe isso Eu sei que você sabe Você tem que comprar tudo Você tem que comprar tudo Nuno Olha o Dino Dino Fui para ver o meu irmão E obrigado Um grande Diz 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 Vamos lá, operação. Por que eu estou indo para o churro? Será que ele derrubar um Jorja? Jorja analisar. Ah, não é o Big Vini. O que é para o perro? O perro é muito bom. 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 Você sabe que para o Jorja e o Jorja? Para o Jorja e o Jorja. Como você está falando agora? Jusufo? Eu sou Jusufo. Jorja o Jorja. Eu sou o Jorja. Eu sou o Jorja. Eu sou o Jorja logo. Você tem outro Legendado. 2017 vai esse Jorja. Eu sou o Jorja. Eu sou o Jorja. Um jogo de baixo, não é? Um jogo de high kill, não é? Ok, ok. Ok, ok, ok. Mas isso é um jogo de high kill. Mas isso é um jogo de baixo. 16. 35, como você. 26, 3. Eu não sei. Sim, pessoal. Mas isso é nosso primeiro. Isso foi. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok ok. Fale, 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 fale. Fale, fale. O que esse foi? Vamos lá. Fale. Fale, fale lá. Fale, fale. Fale, fale. Fácil! 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 Não vai! Fácil! Fácil! Não vai! Como eu estou dando? Eu vou dar uma jogada! Eu vou dar uma jogada! Fácil! 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 Fácil, eu posso ver você! Fácil, a gente vai atar! Desculpe, a gente vai atar! Olha meu, você vai atar! Eu me livre, mano! Eu sei! Eles vão atar! Eu vou atar! Tem gente de ter você... Têm um... ...migas de válido! Eles nos derramaram. Eles derramaram. Eles derramaram. Eles derramaram. Eles derramaram. Eles derramaram me derramaram. Um jogo, um jogo, um jogo. Ah, por que eles estão aqui? Eles chegam lá. É só um jogo. Um jogo, um jogo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Passei, uma calma. Ah, clave se. E? E? Agora não há nada. Não há nada. Já, amanhã. Vá novas novas. A zona update, não sei. 9 AM. Ou 6 AM. Ou 6 AM. Ou 6 AM. Ou 6 AM. Não há nada. Ou seja, não sei. Eu acho que 6 PM. Eu acho que 6 PM. Trapando. Trapando. Não, não há nada. Só temos um de volta. Fiquei. 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 Não, não, não. O que é isso? Eles foram todos lá. Eu tenho smoke, eu estou com medo. Você está com medo, eu estou com medo. Obrigado! Eu estou com medo, eu estou aqui. Muito obrigado. Não, Toma, não! Um outro lado. Um outro lado. Tratou-se. Peguei, estou pegando. Ele está na monta. Vamos lá, vamos lá. Ah, o outro. Tem um monte de renda para a gente. Vamos lá. Moody Box, definitivamente. Aqui está o meu! Aqui está o meu! Eu vou me, eu vou me, eu vou me. Eu vou me, eu vou me. Aqui é o meu box. Não pode ser roubado. Eu me assisti com o carro, eu vou me dar. Mas eu vou me dar. Nós temos o seu trabalho para roubar. Não, não. Não, 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 não. Não, não. JOKER, 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 JOKER! Eu vou te pegar. Você pode me matar, ou? Não se bateu em minibox. Ele é como... E aí, espera. P.V., 30 minutos. Eu não fui na Oktoberfest. E aí. Mato, obrigado, irmão. This is normal, você não pode usar, mas, não, não. É fácil, mano. Mato, e aí, isso é normal, eu só posso dizer, só falar. Mas você tem o JOKER, pegada? Não. Bem, deu momento. Obrigado, irmão, não tenho falar de riqueza. Não tenho falar de riqueza, mas não sei falar. Obrigado, ele não pode usar o JOKER, não pode usar o JOKER. Obrigado, obrigado. O que é o que é que é isso? O outro dropa, privado na drop. Escolhe o outro drop. Tem outro floatado. Um, 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 um. 4 leis na crow, um, 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 um. O que é isso, mano? Igual o ar. Não chegou. . 4 leis na門. Olha só, a embaixo do corte! Não se descanse Cabeça, pode passar, está aqui, está aqui Por que puta, bode O que é que é? O que é? O que é? O que é? A gente tem um tiro A gente tem um tiro Não tem nada Não tem nada Eu não tenho nada Fique de Niro, eu vou pegar aqui Fique de Niro, eu vou pegar aqui Não tenho Não, não, não tem nada O que é isso? 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 Fique de Niro, eu vou pegar aqui Obrigado Nós estamos em cima Eles estão em cima, eles devem pegar aqui Aqui eles estão em cima Aqui eles estão em cima Aqui nós Não tem nada Não tem nada Não tem nada Eu não estou na frente A gente está na frente Não tem nada Não tem nada Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui O que é isso? 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 O que é? Um dos, talvez O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se eu ganho? O que é isso? Eu preciso ir até lá, até lá. Eu preciso ir atrás. Assim, no mês 6, a polícia... 13 até 20, eu vou dizer. WTF?! Eu estou indo, eu estou indo. Eu tenho minas. Eu tenho minas. Eu não tenho minas. Eu vou pegar ele, eu vou pegar ele Mas ele não vai pegar ele Eu vou pegar ele Fim, fim, fim Fim, fim, fim Fim, fim 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 Mal haben wir, mal mal. Voda, voda, voda! Fecher abriu! Ficca, facher sema puxa! Só que não vim! Prazer! Nada ae! Fuvercats maskas! tuu, tuu, tuu bravo GG, bravo bravo O que é isso? Eu fiz um minuto Eu não sei que eu estou, o que é isso? Não Não, não Não, não Não, não Eu perdi Não vai O que é isso? Eu estavaando de casa Gigi bruh Gigi bruh Gigi What the actual fuck What What the actual fuck Suzy files like What the actual fuck Gigi analê Gigi no Gigi buys Ne znam šta reći ono 6.000 puta da sam te rekao fala 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 Gigi dubzi Gigi dubzira Gigi dubzira What Gigi za matu je jedan veliki Gigi za matu Kada će se izbaciti Gigi Ne moraš čekat do kraja da ti računa vin Je li? Ne moraš to to su po četvira sad više Ne samo čekaš da ti pozbrac sve ove eksperiencije i povučeš Aaaa Odli smo šta Pogledam malo pre lige prvaka Mi smo ti prvaci duži Rozumiješ gledaj na zlo Štima dubzira In Zn In To 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 Obrigado. 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 Olha o garoto no próximo mês, não sei o que eu pular. Opa, o garoto está aqui. Ahaha. Opa. Boa. Olha o garoto, quando eu te falo, eu te falo. O que você diz? O que você disse? Você diz que algo não está. Oh, esse é o Robin Hood, esse é o nome dele. Quando eu te abdete? Bukvano, amanhã, 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 amanhã. Já, o que você está dizendo, Bruno? Cade, me não quer... BRUN! Por favor, por favor. Por favor, eu não sei se ouvir. Por favor. Olha lá, eu sou um cachorro. Sim? Olha só um mal. Por favor, ele está fazendo com a magneza, que é um mais fácil material, mas não pode se desviar como um plástico. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nós temos 3 aqui! Um Krakã! Por que ele me bloqueou? É o primeiro jogo. Veja, 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 veja! Krakã! Não temos uma Lámar! Ah, não, ninguém não conseguiu. Não importa. Parece que é um Krakã. Bom Krakã, acho que bom. Bom Krakã. Vamos lá! Um Krakã! 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 Um Krakã... Fácil prav Ok! Um Krakã... Fácil pravrido. Sim... Um Krakã... Um Krakã! Ah, é bem, é um jogo de jogo. Lá de cima. O que é só um jogo? Eu não sei como... Estava na zraga... O que você me disse que ia virar... Da, da, tome! Espera! Estou mais um pouco de dança! Estou mais um pouco de dança! Estou mais um pouco de dança! Próximo! Próximo! Estou mais perto! 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 Vamos lá, nós temos que ir. Tire de nós! Tire de nós! Tire de nós! Tire de nós! Depois de ir embora! Né, nenê, 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 nenê nem obvijao. Né, nenê, nenê. Digne, digne, digne. Nao nenê nem obvijao. No, nem obvijao! Né, jokes, bl eyes! Com você, com você. Eu sou um lado atrás. Então eu não vou dar uma veja agora, não vou me dar uma veja agora. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Não quero, não quero. Vamos lá, vamos lá. Não pode ir olhar para ele. Ah, o que é que é que é que você? Mas não pode ir atrás. Não, não! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por que não tem 3? Não, não sabemos que você está lá. Não tem 3. Eu posso ir proxí-4. Não. Eu estou lá. Vamos lá! Quem é isso? Eu não sei. Eu sei o Nero e o outro, Rakia. Esse é o seu Lendo. Quem é o Lendo? Espera que ele derrubou 3. Aqui ele está lá. Esse é o seu Lendo. Não. Esse é o Stipe. Esse é o outro time. O que ele derrubou? O que ele derrubou? Quem derrubou? Por que você derrubou na minha? Eu tenho 10 mil reais. Por que você derrubou na minha? Aqui, aqui, aqui. Não esse aqui. Aqui ele derrubou. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui. Aqui, aqui. Eu, ele. Eu vou dar um pouco de barra. Onde é? Ah, no aeroporto. Mas não tenho nenhum оружio. Não, eu estou aqui. Próximo, próximo, próximo! Mas, mano, qual é a saça? Ah, tem um lado lá embaixo, né? Mas ele não é nosso. Não quero brincar, não sei se. Luz eles vão lá para você? Não, eles estão lá para outra. Não, eles vão lá para a minha área. É, tem um escado, podemos colocar tudo. Vamos lá para trás. Vamos lá para trás. Vamos lá para trás! Vamos lá para trás. Vamos lá para trás. Não, não. Eu disse que não. Vamos lá. Fiquei na chope. Um pouco de pouco, cara. Dê-me. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Você é um cara como eu. Não tem nada. Você está mais perto. Não tem nada. Não tem nada. Você tem America já, você vai poder Scandinás. Vamos a ir daí. Vamos lá. T moleque, se você está indo, ele vai parar. Eu não estava quase. Eles entraram no centro mesmo. Há lá, aliás. Há lá no centro mesmo. Não comente perceber que alguém dessa direita em credit, eles não tinham valorada. Na terceira. Na terceira. E aí? Tem alguém que precisar de um pouco? Tem alguém que precisar de um pouco? Eu tenho um pouco mais de um pouco. Eu tenho um pouco mais de um pouco mais. Tem alguém que pegar dois. A gente precisa de um pouco mais. Não sei, agora eu vou pegar. Mas não tem um pouco. Não tem um pouco mais. Vamos ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Posso citar a caixa. Enquanto da minha. Ok. Atenta. Atenta. Eu vou aqui. Vamos, vamos, vamos. Aqui está ele. Na frente, na frente Lá lá agora Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá Vamos lá agora Vamos lá Vamos lá Próximos, eles estão lá agora Vamos lá agora Eu não tenho um ataque aqui. Eu vou fazer isso. Ok, ok. Mas eu vejo o Vich, eu vejo. Eu vou pegar um pouco mais de novo. Eu vou pegar um pouco mais de novo. Eu vou pegar um pouco de novo. Eu não sei, eu vou pegar um pouco de novo. Você está na raquinha, game. Eu não estou ouvindo o que eu estou ouvindo. Na Facebook Na Facebook Uuu, nice, nice We have a load Nice, nice Bate em, tudo Dê, bate em, pico E aí, vai, vai Snipe-a-me Deve ter alguma arma para drop se não está cooptado Já vou dropar RPK Snipe-a, veja Agora vou bater, Smokic, espera só um segundo Eu não tenho RPK, eu não tenho Eu preciso jogar aqui, só eu Super! Super! Volta! Volta! Eu não tenho mate Amecus Eu não tenho Parece como botão Sim Sim. Eu posso ir contra Torino e escutar eles na casa. Falei isso. Tua frente. Falei. Falei, falei, falei. Outro no prozor. Falei. 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 Falei, falei. 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 Se deram praxão. Esse irmão não consegue. Não pode para o boba. Não. É uma coisa de cara. Espera? Até... Ainda, é aí. Eu não posso sair, talvez agora dentro. Eu não posso sair, talvez agora dentro. Eu não posso sair, mas eu não posso sair. Eu não posso sair, eu tento. Não, 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 não. Vou sair na cabeça do link e... não se escutei, ali... E de gas! Mija, sabe o que você pode fazer no Discord? Para não se escuta o voz, porque quando você procura, não ouço. Eu? Você sabe quando você procura o microfone? Sim, sim, sim. Mas é o seu voz. Ah, você está na cabeça. Se inscrever um opção para você não ganhar, para você não ganhar. Ei Bruno, eu sei onde você está. Porque eu sei que você está perdido, mas eu não ouviu. Eu só ouvi que eu e o Mihai e o meu Deus. Eu estou chegando da cura, eu vejo o meu vídeo. Na stream, eu ouviu. Meu pai, olha, eu não ouviu. Eu ouviu. Eu ouviu. Mas eu ouviu. Mas eu estou ouvindo. Porque o seu input do micrófono não é o BES, mas o outro input do Discord, entende? Sim, sim, não é o mesmo. Mas no BES, eles estão tão bonitinho. Mas não tem, eles estão nois gatos que estão no Discord. Mas no Discord é uma opção que você está escutando, irmão. Você ouviu. Você ouviu. Não pucam. Não pucam. O que eu estou fazendo? Ficamos aqui. Não sei, vamos lá. Eu acho que o outro vídeo está fazendo. Nós precisamos fazer esse vídeo. Nós precisamos fazer esse vídeo. Eu vi, ontem na 4ª, na 4ª, Eu vi, ontem experiments. Eu vi. Eu fui suportar por meio de ar. Eu vi, na 4ª. Vamos lá, vamos lá. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª. Eu vou voltar com o combate de batal. Eu vou voltar e tudo. Eu estou detectando. Eu fui a treba- Eu nem vou deixar isso agora. Oh, boa coisa, boa coisa! Oh, eu estou. ی, eu estou. A fraqueça, eu estou. Não entendi. Não entendi. No botão, não entendi. Estou só recopo. Maia e o canal. O que é isso? Lúdakos. Você pode, Bruno, maquem pinks da chapa. E ojojojo na chapa. Ojojojo, ojojojo na chapa. Você pode, Bruno, pinks da chapa. Ok, ok, desculpe. Na drop, na drop, na... Na marcha, 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 marcha. Na marcha. Na drop, na drop. No, não, é isso, é isso, é isso! Não, é isso, é isso, é isso, não! Não, é isso, é isso, é isso, é isso! É isso, é isso! Não, não vou fazer fazer, não vou fazer. Vamos ver se depois. Vá e aí, vamos lá, tranquilo, tranquilo. Espera, que eu tenho tempo para conseguir, não tem mais. Não podemos, não temos ainda. Eu vou te dar um pouco mais. 5 e vindo. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Eu sou um dos vim. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Eu não estou fazendo isso. Eu estou me dando um pouco. Eu estou me dando um pouco. Eu não escrevo que eu estou me dando. Eu estou me dando um pouco. Eu estou me dando um pouco. Isso é porque eu escrevo no filme. É. Olha lá. Dez voar. Diz voar. Dez voar. Dez voar, dez voar. Não, 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 não. Dez voar lá. Dez voar lá. Dez voar lá. Ah... Eu vou te dar de novo. Certo. Vamos fazer. A gente vai. Vamos lá. Fiquei. Fiquei, eu me peguei para o cara. Ok, eu estou com ele. Vamos fazer o seu lado. Vamos fazer a auto de novo. Vamos fazer mais. Vamos. Raça e raça e raça e raça e raça e raça Oh, eu posso te ajudar agora Espera, espera! Maja, Maja! Botos me deram, espera! Eu não sei... Beleza, beleza! Eu não sei lá dentro! Blackside, bote, botos! Eu vou ir com o carro! Eu não sei onde eles estão! Vou ir para cima da Alçar! O meu Blackside foi, a bota... A Blackside botos me imando, não sei, para mal! Eu estou mini, botos! E Mago Plato! G-muni! Aqui dentro! Eu não tenho a Plato! Eu não tenho a Plato! E a da Lodo! Aqui dentro! Onde está? Precisamos de ir para o aeroporto, pois vamos para o aeroporto. Eu acho que é o aeroporto real. Abre, abre, abre! Abre, na truque. Nukes. Abre, abre. Abre. Desse no pingou, com o crenho. Abre, abre. Sniper, sniper. Não posso ficar com o crenho. Eu não posso ficar com o crenho. Eu coloco tudo no lugar. Eu fiz dois muni boxes de self. Abre, na minha. Tchau, armadura. Nós temos que ir atrás. Olha, vamos usar o autóx, para não derrotar o aeroporto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho três selfes. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não tem um inimigo. Não tem um inimigo. Nós somos nós. Crap, crap, crap. Vamos lá, crap, crap, crap. Crap, crap, crap. Vamos lá, crap. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Não, não, não. Ok, eu estou. Aqui, aqui. Tá rotando, atrás, atrás. A outra rotanda. Aqui? Eu dispono? Ok, eu vou... Que o diabo? Eu vou blando, eu vou b&b Quebra, fai, fai... O que eu estou para? A home 9000, Bruno Eu tenho para. Eu tenho a disca Vou pegar para 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 O que eu estou fazendo? Ah, vamos, vamos, vale Eu não vou p**** Está a desligação. Nice. Já está aqui. Está lá. Beleza! O que é isso? Não é? Não é? Não é? Não tem que ligar Veja Vem! 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 Não posso estar lá fora! Vem! Não, não! Sim! Sim! Você pode ir para pra você. Não, não desci. Não desci, não desci. Não desci prato! Desci prato. Não desci. Vem, me liga. Pelo tempo! Pelo tempo, desci. Vem, vem! Pode andar. Não tenho gelado. Não tenho gelado. Um gelado. O cara está indo para nós. Você pode jogar para o seu primeiro lugar. Lá, 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 lá. Lá, lá. Lá, lá, lá! Friar me derrotou. Pouca a bomba. Tem o lado de mim SMG e armas. Amor. Amor, amor. Sim, é aqui. Fugue não, não era Fugue não, não era Fugiado, fugiado 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 Não, 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 não. Eu tenho um Blade II, eu tenho uma era. Não tem nada de botar. Sim, sim. Você vê que ele está bem. Llevo, lá. Llevo, não sei. Não precisa de botar. Pô, não precisa de botar. Basta de botar. Não precisa de botar. Não, não. Não, não. Próximo Nego com o MEN Vem, vem, vem Vem, vem Vez, vem, vem Jesus, um morto, não vou cancelar Viva, viva, viva Viva, viva Viva Osatom!!!! Sve pa te tr guild mamie još Pats HP stømne Zgerid sam sebe Zgerid sam v'll Na 알아 Jimmy Oe tj instituição Pats HP stømne Ngesto Oe som dropel Ina glav the microphone Fala justa faala É que eu estou mais 30 minutos Fala justa Fala justa O 참 O que é isso? É muito legal, rapazes são feijos, isso foi feijoso, mas foi feijado, eles começaram a se mexer com o inimigo, por isso eles vão ir com o fogo, eu não posso entender como é, eu acho que é muito legal, muito mais antes da corona, eles foram em casa, eles foram feijos, 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 esses foram feijos, eles foram feijos e mais de não tem o tempo. washá-me, eu acho que eles foram feijos, eles foram feijos, eles foram feijos, se eu forijos, threats, eles ficaram, isso é problema, eles estão feijos, eles ficaram assim, eles começaram a concordar, eles não estão na entrada, eles estão baixos. Isso é bem legal, claro, não é a grande intrudidade. Eu toquei uma parte. Eu não vou ficar muitoremo, Ah, dá-lhe! Stop, Matos! Tchau, Matos! Tchau, tchau! Pes que nem me desvace! Não, não, não! Traga da se usafta malo, ok? Seu mal usafta. Quando se usafta, bude melhor. Usa arma e gira, depois de um dano. É digital. Não é um problema. É um problema. O que é um bom? É um problema. É um problema, quem não sai. Vamos chegando, a gente só sabe de mim. Sim. Mas vai me ver bem. Vamos lá. 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 Conheça a朋友 na outros casos! O que você está morto? Pode que você topar alguém em volta. Você responde. Você tem a Threy? Você tem a Threy, não tem a Threy, hein? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Onde está? Você viu o que me deu? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu tiro, eu tiro. Eu tiro ação aqui. Eu tiro. Lutar, eu tiro. V8. A gente está indo para o site, mas não é? É bom, mate. Agora temos um time de 2,8. Vamos abrir o bot, ele está saindo! Dao, ele está tudo. Eu não me lembro antes de ver o olho. Klasico, e ela é um malo cheio. Droga! Não, não é. Esmeralda! O que é que é dropado agora? O que é era? F***! Não Não é ruim Não é ruim Chatra, espera Não, 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 você tem essa era Ok, ok Ok, strong Vamos lá, 100% Vamos lá, vamos lá Vossos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Elfáram Vamos lá Tem um trunho. Só luta, só luta. O que? 10 segundos. Sim, sim. Por que não sei dar Bruno? Não sei dar... Claro que você é Apex. Você é Apex, Brunas? Porque eu não faço crunes. Eu não sou crunes. Acredito, Maimune. O que? Eu disse que eu sou crunes. Não sou eu, não sou eu. Eu lembro, lembro. Realmente, Apex é 10 vezes difícil. Então, vamos lá. Não, não sei. Obrigado. Estou roubando a 8 e estou acontecendo. Estou começando a fazer um problema de실. Então, não sei. Morto. Não sei porque, já mora eu. Eu estou pegando 3... Não estou legando três永ledos. Não estou conseguindo. Ness Coz não está chegando. Nem um jogo de militar. Mas eu estou pegando 10 anos atrás. Muito ruim. Não estou pegando mais de fara. Mas eu estou pegando uma parte de um lado. Está por isso. Eu estou pegando uma coisa, não estou pegando. Não se desculpe. Não se desculpe. Tem um chão no chão. Não, não. Não, cara. Você vai, cara. Você vê que não se desculpe nunca, não sabe como funciona. Aqui não tem um chão. A gente se desvada, não se desvada, não quero me desvada. Não, eu não gosto de me desvada, mano. Afiname, não. Afiname, não quero se desvada. Não, não quero se desvada. Agora, isso é um pouco de música, não quero. Fica, eu acho que não estou desvada na baixa. Não, não. Eu vou embora aqui Eu vou embora Eu vou embora Vamos, baby Não vou embora Além do Black Sea, não vamos a ver Eu não vou embora Não vou embora Eu vou embora Podemos na Vlexa, sim. Mamicu, te tvoju? Caramba, cara! Quem vai, Bruno? Apex, você vai jogar. Você vai ver como se esparam. O por favor, vai, não me ajuda. E aí, vai, vai! Vai! Vai, bebe! Ok Kupi o Maxer, dizem que se gasira, não sei o que eu não gásira Sa Maxer Ok, 95 E aí? Agora, agora, o que? Vai virar um pouco para o Jono. Fala, meu filho, é isso aí. Não sei, não sei, não sei, não sei. Mas eu acho que não é normal, mas eu acho que não sei. 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 Fala, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. O que é isso? O que é isso? Ah, você pegar o outro, tudo bem! Oh, bom! Ele está bem, ele não pode dar nada. O que é isso? Eu sou um homem, mano. Eu não sei, não sei o que eu disse. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Mas por que ele não bebeu três metas para a morte? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei. O que é isso? É isso! O que é isso? Agora eu estou com você. Agora eu estou com a luz, mano. Eu tenho luz, não sei, eu tenho mais. O que é? O que é o monstro? O que é isso? O que é isso? Eles estão lá. Tome, tome, tome! Ele está movendo, filho! Por que você está rápido? Eu tenho um turbo. Stop running, boy! Oi, você está indo? Oi, você está indo! Whatever! Viu! Viu, sei! Viu o que é? Ela não é aqui mesmo! Onde tem o dinheiro? Não sei. Não sei. Ficou. Espera, eu vou pegar ele. Você pode comprar o advanced. Não tenho 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 o advanced. Eu sei, eu sou. Bogdan, Bogdan. Eu sei. Jesus. Jesus, queira! O que aconteceu? O que aconteceu foi? Poxo. Ah, eu sou o Ex-Vanet. O que aconteceu? Eu sou o Mais. Eu sou o Estado para o homem. Como aconteceu isso? Como é isso? Me dá um jeito, mano Pode... pode... ... uma vez mais uma vez, não sei Ok, dá-me um pouco Não, não Não, não dá-me a mão Ah, não, não dá-me a mão Dá-me a mão para um iPhone Ok, mano Ok, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não sei lá O que é isso? Sabe, quando eu tiro o slide, eu não tiro nunca. Mas quando eu tiro o slide, a nostalgia me empurra. Não, eu não me peguei. Eu acho que é o único lugar onde o slide foi útil. Por causa dessa pequena veta. Você acha? Sim. Mas, diga-me sinceramente, o último slide. O que é isso? É isso aí? Você não consegue nem hip-fire. Não, não, não. É isso aí. É isso aí. É isso aí? É isso aí, sim. Até mesmo que você pode desfazer, e ir embora com a fire. Não, não. É isso aí. É isso aí. É isso aí. 30 vezes mais um skill. É isso aí. É bom, mano. É isso aí, não tem tipos para o slide. Sim. Mas eles são esses slides. Eles são muito utilizados. Por que eles até fizeram isso? É isso aí. 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 É isso aí, não tem uns seus cuidadosos. Eu vou ver que aqui está aqui, e ali está ali e estando o Page no das mais. Ok, vamos lá. É isso aí. Vamos lá. Ou está lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá para o Facebook. Vamos lá para o FAN. Uma, 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 uma. Um, dois, três. Vamos lá para ou até os Triseis. Não temos lá. Sim. Ah, sim. Oh, é tudo com o chão. Maia, Maia, espera, Maia. Não sei, não sei, não sei, não sei. Vamos ver. Lete, 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 lete. Veja, veja, veja. Veja, veja, veja. Vamos em perigência. Sim, eu não estou em perigência. Eu não estou em perigência, não estou. Ah não, não estou em perigência. Mas o meu bot lançou aqui e o bomba. Olha, me enche o um alquilho. Asamu, veja, veja, veja. Ele está aqui. Não posso, não posso, não posso. Não posso, não posso. Mole, então vamos lá. Vou pegar o cara Fale é mole, eu vou pegar o cara Não é contra o cara Não, não é contra o cara Eu não quero ver o cara Não, não eu vou pegar o cara Eu vou pegar o cara Vamos lá, vamos na rádio A máquina... A máquina... A máquina... Kati é por mim Eu tô... A máquina Fala 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 Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É um pouco legal que você está falando! Eu estou ali no lado. Vamos lá. Vamos lá. Pai. Vamos lá. Tomás, tá, tá, não. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Ac moving em! Eu tenho 50 metros, eu vou pegar Eu vou pegar Três, olha Abre Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Bravo Eu vou pegar 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 Vamos, vamos Não Bravo Não é a cara Lá tem três, irmão Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Olha você que joga Um, eu vou pegar Um, dois Olha um, dois 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 Deixe! Deixe um aqui, aqui é um mellido É um cara que ele não se enchei Se não derrubar, eu vou ver Não me engano Ok No fundo Sim, não Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. O que é isso? Não vejo aqui. Não vejo aqui. Não vejo aqui. Não vejo nada. Vamos. Olha, Dario. Pegue isso. Open a cerveja e olha. Não tem sentido. O que é o braço de 24h quando chegou ao Neymar? Ah, não vejo nada. Não tem sentido. Estou sem balerines, não vejo nada. Estou sem a batida. Estou sem a batida. Estou sem a batida. Estou sem a batida. Quem é o braço? A batida é mais forte. Estou sem a batida. Não devemos ir. Devemos ver onde lute. Devemos ver o que quer. E aí? A gente vai. Vou ali no final. Se eu pingo, não vejo nada, Bru. Eu não vejo. Mata, pera. Ping. Ah, porra. Paz, meu lado. O que foi? O que foi? Acabou-se. Não se escuta, não se escuta. Não se escuta. Bom, passei. E Deus te escuta, não sei onde me descer. Pronto, não se escuta. Pronto, não se escuta. Pronto, não se escuta. Não se escuta? Estou lá no chão. 3 liga no chão. 3 liga no chão. 3 liga no chão. 1 liga no chão. 3 liga no chão. 3 liga no chão. O que é o carro? O que é o carro? 2 liga no chão. 1 liga no chão. 1 liga no chão. Vou puxar, vou ver o que é. Ah, mais 5 minutos. 5 minutos. 3 liga no chão. 3 liga no chão. 4 liga no chão. Não, não, não. Mas o que eu vejo? Tem um... Tem um termo. Tem um bom chão. Não, não. Não. O que é isso? O que é isso? Eu não consegui. Eu não tenho chance, eu não tenho chance... Eu não tenho chance, eles são triplos. Você é bom! Não, não. Não é, eu não me engano. Não vou me engano. A EV é ótimo. A EV é ótimo. Não, não é a EV. Na equipe Na esquerda Bruno, procura para o chope O chope, o chope, o chope Não, não, não Só dois inimigos Só um Apar, só um Apar Não sei o que está chegando Mais um, mais um, mais um outro lugar Onde está? Played up, played up Neeee Jesus Christo Não sei o que está chegando Não sei, não sei o que está chegando Não sei, não sei o que está chegando Posso me co-smoke, chope? Não Não, não sei Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera O que tem a ver? Não vai para nós Oh meu Deus Oh meu Deus Você tem luz, você tem luz Quem vai se chamar de cidad Tem luz, não tem luz Tem uma meta, uma meta Eu não tenho Estamos lá Atchando, atchando Atchando, atchando Eu estou em drop, atchando Atchando, na Kro'o é minha casa Olha Me e A esquerda Lava lado Vága Tem um Tem um Tem um Tem um Tem um Tem um O que é isso? Você pode se matar? Ei, ei, o que? O que é isso? Não é possível, amigos. Eu vou ir para o camion, eu vou sair. Então, eu vou sair. O que é? O que é que você está fazendo? Eu sou um vídeo deles. Eu sou um 2.8. Eu sou um 2.8. Eu sou um 20.8. Eu sou um 20.8. Eu sou um 2.8. Eu sou um para a zona. Eu tenho Janko, eu tenho o Kroo Nós temos que matar a suspensão Ele está aqui Tem um lugar, tem um lugar Não, Kroo está mais longe Mais longe Vamos para a casa Olha lá, olha lá, vai derrubar Tem que ir atrás! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estou atrás de baixo! Estou atrás! Vámonos! Está na cruz! Oooo, é isso! O que é isso? Não podia. Eu precisava de um zoninho, até que você conhece. É isso aí? Não existe, não existe. Não existe. Não existe. O que é isso? Vamos no-no. Idem no nook. E aí, eu tenho 3 kills. É isso aí, eu vou jogar na câmera. Tom Tom. Tom Tom Tom. A ojo. O que você gosta do Zanhe Zone e não sabe se jogar, mas 4K e morre. A verdadeira, eu vou jogar na nuke. A verdadeira dessa liga, eu vou fazer isso. A verdadeira do Zanhe Zone e não sabe se jogar. Eu entendi, quando eu iria com 2 ou 3K e iria na nuke. Se lhe senta e se lhe senta. A lhe senta e se lhe senta. A lhe senta e se lhe senta. O cara pra lá. A lhe senta. A lhe senta, se lhe senta. A lhe senta, o que é VX 100%. Sim, sim. Vem ver o que é deca e vai. Vem ver o que é deca. Como que é o que você está. Nessa. Ahahahah! Vámonos! Vámonos! Não sei se você joga tanto tempo, só que não vai sair daqui. Não, não, não. É muito ruim. É muito ruim. Sima, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quem joga? Eu não sei. Firedo e peixe. Vámonos! Vámonos! Obrigado, gente! Obrigado! Obrigado! Não tem mais de novo. Não tem mais de novo. Vamos lá! 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 E aí O mais importante é que eu sou de Marka Na ponta, na bomba E não sei onde estamos, caro, meu irmão E eu, só falo Eu sou o outro, ou o outro E a terceira E eu E eu sou o outro 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 E aí, eu vou editar? Eu vou editar E aí Eu vou colocar isso Tudo que precisa Eu vou escrever o Reven Não, não sei se que eu Eu sei se que eu sei, mas não é uma coisa Não, não, não é isso, isso é fake Eu sou o outro A HoldASS Ok, contém Contra-te-se geht Eu Irai O carro se destra na área, veja agora, a prática se fechou. Definite o que o rumo Aonde de 10, 11 porra, os Windows vão começar a ir longe. Vamos lá, vai lá! Eu vou lá, eu vou lá. Eu estive um primeiro. Ah... ...Skoro dolaze laste. Lastavice é teženia de 20 grama, a leteće više od 5000 km. Preleteće Sredozemno More, nigde neće moći da se odbrin. Morat će da se izbori sa raznim smetnjama i o luni letra. Ajde, da nastavim čitatilo... ...S.S.T.R.A.B.I.R.A.M.A. ...Smi teženia... Allaiqus Salam, gardaš. Uššštta f**k. No, Uššštta f**k. Eu estou lá Não, não Eu não quero mais Mais angare Não, não, eu fui Abre aqui Abre aqui Abre aqui E aí? Não, 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 acolhe, eu estou a mão do outro lado, até lá. Não podemos ir agora, não quero. Falei. Falei, 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 já que eu ouvido a liga, a stóca, a maqui. Sim, sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você pode ir para o pôs em frente Você pode ir em frente É o que é em frente? Eu vou pegar um ataque O que é isso? O Legendário Onde é Bruno? Eu estou certo Vamos, você vai O que é isso? Oh, o que é? O que é isso? Eu estou certo O que é isso? Eu estou certo Eu estou certo Eu preciso de arvore Eu estou certo Obrigado Onde é? Eu estou certo Eu estou certo Por quê? Como é isso? Eu estouもの mais um Canas Eu estou certo Oh! E aí na verdade? Ele o Hade? Ele lançou o meu trabalho dos órgãos. Sim, estou com o lixo. Eu estou com depressiva. Ei, não usei-se a morte... Eu estou para todo. Eu estou caindo um local, estou falando. Bom, como você está acontecendo com o Miro? O que aconteceu a gente? Eu sou um golpeado de Killcam, eu vi. Eu estou com o golpeado, do primeiro e do último kill. Mas agora você vê que o controle vai se... Ah, eu vejo. Agora alguém que sabe que eu soar com o controle... Agora vamos ver o que vai. Eu acho que não somos botes, entende? Mas o homem se tornou botes. Eu não entendi. Eu acho que o cliente ex-sas. Mas não é fulo a meta? Não é fulo, não é uma meta. Tudo no prão e na cabeça. Agora 3. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Fale! 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 Novo time. Fale! 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 Eu tenho um barra, eu tenho um cenário Opa, olha, eu não soube Ninguém está no chão para cruzar Vamos cruzar Eu estou com o chão, estou com o chão O que é isso? A botes me acompanham, deru. E agora eu estou com o ikon. Eu vou apenas para o outro. Não é para mim, ele. Não é para mim, não é para mim, não é para mim. E esse outro, a marca não tem Eu estou, eu estou, eu estou 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 Auto, 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 pode me ter Eu não tenho voda, não posso dar o outro Eu posso ter um mês por 2, eu estou Que você nos prende Eu não me lembrei, eu não estou Foi 2, eu não me lembrei Mas não estávamos Eu estou na água, eu estou vendo Eu estou na água, eu estou na água, eu estou Eu estou na água, eu estou na água Não, não estou. Não estou. Estou indo. Para, eu tenho para. Não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. O que você achou? Você pode ir para a shop. Não tem. Não tem, não tem. O que você achou? Aqui eu achou. Não, 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 não. Você está com isso? Eu não posso comprar algo. Não tem nenhum Não tem nenhum Não tem nenhum Sim Não tem nenhum Opa! 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 Aqui! Opa! cabeça transforma na idévia! Não, 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 não. Nosso arma, pux! Self-arma! Não, eu só cheio! Tá aqui, hein? O que é isso? Eu tenho um par aqui Eu tenho um salto Eu vou dropar Eu vou dropar Eu vou dropar Eu vou dropar Mortar me O que é isso? Eu tenho que estar em cima. Tem um time agora. Nós temos uma boa noção. Não, não, não. Eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar aqui. Está na minha boca. Aqui está. Não pode pegar. Tem uma arma. Tem uma arma. Tem uma arma. Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Estou lá. Você vai lá. Obrigado. Você vai lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele vai no chico quando desco e noge Então... Adios E outro flúter O que é isso? O que é isso? Adriana TV Ele é muito morto O que é isso? O que é isso? Não sei se que não é isso Eu não vou dizer isso Eu não vou dizer isso Eu estava com ele Eu estou com ele Eu não sei. Espera para eu diminuir a energia. Por que eu coloquei a energia na interface. Será que você colocou a energia na interface? A brilhante? Não, não, a transformação. Sim, eu coloquei o filtro 2 e... Eu estou... Como se chama, o outro na 100% e na bol. Ah, eu estou aqui. É melhor. Sim, sim. E eu estou mais de digital vibração no control panel. Quanto? Na 65. Eu estou com a 75. Sim, eu estou com a 75. 65 é o melhor. Eu estou com a 170 e eu estou com a bleda. Você está a ver com o monitor. Sim, sim. Você está a ver com o monitor. Sim, você está a ver com o monitor. Sim. Qual é? É um monitor. E ao mesmo que você tem a câmera na monitor. Não, não, eu estou com a defalda. O monitor é só com o controque. Mais um de Sharpness e Brightness é a guns. Na monitor eu posso pegar tantos coisas na frente e é uma importância. Sim, eu posso colocar isso na FPS, sim. Sim, sim. Isso é verdade. É verdade. Mas eu estou com a defalda. Não sei lá mesmo. Eu estou com a defalda, isso é um Brightness, com a Sharpness é um boate. Tive de cara a bolha. E o pessoal está aumentando. Próximo eu estava no jogo. A 56, e o menos, como disse. Tem que ver. E, 80, bró. Aê, não sei o que agora. É, o outro é sexistão. A gente entra na zona de salvamento. Eu estou atrapando muito. Você está atrapando? Eu faço isso agora na FPS, mas... Não, não sei se você quer dizer, eu quero dar o default, a ver a brightness, contrast e sharpness do final. Eu não sei o contraste nem do final, mas eu não sei. Você não precisa de direto na computação. E aí, um computador e se descanso. Ei, dentro da nossa, irmão. Vamos lá. E aí? Ei! Léo! Desse! E aí? O que? Deu me guardar? Pode ir para o lado. Pode ir para o lado. Não pode ir para o lado. Não! Não vai para o lado. Não vai para o lado. Ah! 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 o grupo fracassi no mínimo é isso é isso é isso é o que eu faço Eu não tenho mais dinheiro, mas eles não conseguem. Então eu vou começar. Vamos lá, sim. Nós lutamos pouco de caos. Mas não podemos. Mas você é a home, vocês. Não tem nada. 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 Tem nada. Não tem nada. O que? Eu não estou com ele. Não, 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 não vou mostrar para você, mas eu não vou botar. Eu vou botar, mas eu tenho uma V. Eu vejo aqui na croc. Eu vou botar, Bruno. Gostei, 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 eu me disse. Sim, sim, eu não gostei agora. Fiquei mal! Fiquei mal! Llevo, llevo! Fiquei mal! Fiquei mal, só isso! Top G! Botei mal, velho! Não tem mais botei! Fiquei mal! Fiquei mal! Estou a S-Botei! Mas como é que me deu? O cara é o meu escop! Não é normal! Fiquei mal! Espera se eu vou jogar com o meu controller e vou sair. Você tem um controle de PR? Você pode jogar no controle? Sim, sim. Como? Droga. Droga no f***, hein? Ok, f***. Não se esqueça do primeiro jogo em Superstore. Brate... Eu só estou mostrando o mesmo, quando eu estava voando-o. Ah, claro. Mas você está no outro lado. O que é isso? O que é isso? Ou você não está chegando para o pessoal? Não, eu estou com o Kenyon. Eu estou capaz de jogar o que vai fazer. É verdade, mano. É verdade, mano. Eu estou vendo como ele voando-o. a volta que você pode levar o movimento quando ele levar, afire, eu não sei onde eu disse tudo bem, o outro lado, ele levante o menino, e eu estava antes quando nós vimos eu estou com a cilha eleva em destino, em um lado o destino, eu estava em Alenon um pouco mais, e eu estava na cilha eleva mais um cilha, eleva o outro eleva muito um cilha E aí 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 O que é isso? Você não é mutuo. Você não é mutuo. Não sou eu que não é mutuo. Ele sabe. Não, não. Não sou eu. Eu falei, por último 4 dias, eu vi que estou mutuo. Eu vi que estou mutuo. Eu vi que estou mutuo. Não tem me. Eu posso ir. Eu vou me ensinar. Eu vou me ensinar e eu vou me ensinar. Eu vou me ensinar um jogo do Amos. Não. Espera. Você está na controla e eu me ensinar? Sim. Eu estou me escorrendo, eu não posso. Ele tem que ser um, mesmo para ficar. Amos é da frente. É isso? Não, não. Não, não, não. Não, nada. Não sei se que isso. Agora eu vou pegar a arma, mas não vai ficar. Eu vou pegar a arma, mas eu não vou pegar. Eu vou pegar. Tomei isso Eu posso ser sértil, sabe? Do céu Eu posso dropar Tomei nós O que? Por lá tem um malar Marca-me Hã? Marca-lhe-me Oh, Pedro Que a drona O que é o dron, mano? Olha, você está aqui Porque você está morto, mano Eu acho que você está morto Vamos lá, vamos lá Pra onde você está morto Aqui ele Está morto Eee, quem é o que foi que foi? Falei para mim! 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 Eu só tenho dois grandes backpacks, mas minha torbe é a grande backpacks. Eu já tenho um corpo. Falei para mim! Vamos lá, Scooby! Vamos fazer isso, Scooby-Dubi-Dubi-Dub. Aprende paraепir o pecado. Aprende para dizer os montes... Você pode me ajudar a ligouro? Eu faço para dizer que ele deve fazer de um bruto. Tipo que você não tem em cima quer dizer que estou curioso. Quem vai para... Você dá pra me ajudar, meu bolso. Aqui tem um pão. Você tá com as ponte de vencedor e já farei uma certa criança. Você acredita no que você está lá. Você tem que dar um dos braços, meu irmão, vamos lá. Eu tenho um dos braços. Eu tenho um dos milion de backpacks. Você tem um dos milion. Um milion, não? Vamos lá, vamos lá. Oh, eu vou pegar ele. Você pode ver que é o que é o Rick? Não tem nada Não tem nada Acaco! Não tem nada O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tem mais um jogador. Não tem mais. Não tem mais. Pala para o carry dele. Ele tem uma stronghold. Com ele. Com ele. Deixe eu ir para ele. Dê um pouco, se você quiser pegar um pouco. Um pouco para você. Oh! O que é? O que é? O que é? Eu não tomo o que é. O que é? O que é? O que é? O que é? E um pouco... Vai ser assim... Como é que vai esse Juggirão? Eu tenho um AW Vamos lá. Vamos lá. Fica, mano. Fica, gente. Fica, gente. Nia! Nia! Niais! What the f**k do eu motion? Niais! Vraćaj ga, on shat, znači negaj no ko bot, Hamad. Travam oni bom. Goro je po sniper. Ože, imamo osna strikova. I'm not sure, imam oborađa. Vidi ude, tri strika, imam te neku. Tri strika, bukvala na ovom primu. Ne mogu noći punca strikova, imam pet strikova. Maja doći. Uf, ti je od. Vraćaj ga. Vraćaj ga. O cara é o cara que você não pega. Ele pode pegar. Você não precisa pegar o cara, hein? Eu peço, ele pedi. Você precisa esperar para chegar. Eu quero pegar o cara. Que me tornei o cara. O cara vai ficar tranquilo. O cara é de pegar o cara? Eu não tenho mais. Eu não tenho mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Eu não tenho mais. 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 A gente não mexe A gente não mexe Ei, full time iza O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É ok, mano, é ok, mano É ok, mano É ok, mano, é ok É ok, mano, é ok É ok, mano, é ok É ok Opa 1-1, request a recon at this time Copy, UAV is on station, recon online The air strike on the right UAV is on station Main duty Bingo field Nice here precisa Bingo field Army Enemy Bingo field Bingo field No O que é isso? 2 tímãs Alcsangai virou Você tem que virou? O que? Opa! Opa! Aaaaah, não sou minha f****** artilha Não, não, não Selfie, irmão, eu não sei o que é isso 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, dá um uso, esteve. Você tem um celular, eu me lembro, não é? Não, não é. 17 minutos, 30 minutos. Não pode ir na drop. Não pode ir na drop. Agora ele vai na drop. Como iza zona. é só se grader Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fiquei para o lado! O que é isso? Necesitamos para o lado... Não temos mais! Para o lado! Lá! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aqui ele. Não tem nada. Veja na cruz, na cruz, na cruz. Aqui ele, está. Frio, não tem nada. Beleza, beleza. Desculpe-se. 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 Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada! Não dá pra ele! Olha o estipense! Cripe! 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 O que é o estipense? Tivemos um outro. Tivemos um outro outro. Um outro outro outro. Tivemos um outro outro. Tivemos um outro! Tivemos um outro. Ah, é fácil, mano. Tivemos um outro. Tivemos um outro. Tivemos um outro. Não me engano, tivemos um outro. Ah, é isso. Onc! Tivemos. Um outro. Tivemos. Eu não sei o contrôler, vamos lá. Falei com você. Você pode ir para o contrôler. Eu... Eu posso ir para o contrôler? Não tem nada de check. Eu estou pensando que eu não posso avisar. Eu sou de sramota. Falei. Eu sou eu. Sniper. Eu estou em longo prazo. Na contrôler, por favor. Espera. Eu estou em bom. Eu estou em longo prazo na contrôler, por favor. Eu estou em torno a partir. Não tem nada de ver. Eu acho que isso vai para o palco. Você vai começar. Ah, é? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 Estou aqui amanhã. Não. Eu vi uma outra vez. Sim, sim. Deixa eu ver. O que é o lobby? Não, eu não sei. O que é o avião? 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 Estou nasceram. Estou claro para se engajar. Estou aqui no avião. Estou aqui! Estou aqui sim, está aqui um monte de monito. Também sim, estou aqui. Estou aqui mesmo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?